E a Avenida Badibacite, em Rio Preto, passou por obras recentemente. Há pouco mais de um mês, as obras antienchentes terminaram de vez e as duas vias foram liberadas. A intervenção na avenida durou mais de dois anos. Durante esse período, os comerciantes da região tiveram que lidar com os prejuízos. Mas agora a economia no local voltou a girar e novas empresas começam a aparecer. Quem sempre passa pela Avenida Badibacite, em Rio Preto, já deve ter reparado. A pista, nos dois sentidos, está liberada. É que terminaram as obras antienchente no local. Durante as obras, por conta dos transtornos, trânsito impedido, máquinas trabalhando, sujeira, barulho, as vendas, na maioria do comércio localizado na avenida, despencaram. As obras antienchente fazem parte do plano de mobilidade urbana de Rio Preto. José Domingos é dono deste posto de combustível e sentiu os prejuízos. Nós, comerciantes da Badibacite, perdemos muito com essa obra que aconteceu, porque ela não foi uma intervenção. Foram mais de dois anos de obras, interdições, transtornos e muita dor de cabeça, principalmente para os comerciantes aqui da avenida. Agora, com as duas vias completamente liberadas, a economia volta a se movimentar e novas empresas começam a se instalar por aqui. Como este centro automotivo, inaugurado neste fim de semana em Rio Preto. Uma empresa que gerou mais de 60 empregos diretos e está ajudando a divulgar a importância de uma avenida para o comércio local. Há dois anos eu sempre acreditei em Rio Preto e acreditava nesse ponto aqui, nessa região que a gente está hoje. E mesmo com essa dificuldade que a avenida estava passando, eu que resolvi investir e acertei. Ainda há um trecho da avenida Badibacite que deve passar por uma obra. São os corredores de ônibus que faltam em apenas um lado da via. Mas o secretário de desenvolvimento econômico diz que vai fazer de tudo para que o motorista e o comerciante não sejam prejudicados. Toda a ação, vamos reunir as pessoas interessadas, vamos ser transparentes com relação a todo o cronograma, vamos avisar com antecedência, os comerciantes vão se preparar e vão opinar a respeito. Obrigado.